Bem-vindos ao curso de Estrutura de Dados. Meu nome é Norte e esse curso também é ministrado pelo professor Luciano. O tema da aula de hoje é Árvores Binárias de Pesquisa. Bom, começando. A gente tinha a nossa árvore binária da última aula, conforme nós a definimos, certo? O que acontece é que isso é mais do que uma árvore binária. Mas, poxa vida, na aula passada eu mostrei uma árvore que era assim, eu disse, isso é mais do que uma árvore, ela é uma árvore binária. E agora eu digo que aquela mesma árvore é mais do que uma árvore binária. Então, o que ela é? Ela é uma árvore binária de pesquisa. Ou árvore binária de busca. Ou árvore de busca binária. Enfim, fique brincando com as palavras, você vai encontrar todos esses nomes para ela, certo? Olha que bonito, legal, maravilha. Mas o que define uma árvore binária de pesquisa? Uma árvore binária de pesquisa é uma árvore binária em que a cada nó, todos os registros com chave maior do que esse nó estão à sua esquerda, certo? Perdão, a árvore maior estão à sua direita e os registros com chave menor estão à sua esquerda, certo? Ou seja, todos os registros maiores do que 15 estão para lá e todos os registros menores do que 15 estão para cá. É exatamente isso que essa árvore faz. E é esse tipo de regra que me ajuda na busca binária que a gente queria tanto da primeira vez, certo? Bom, na aula de hoje especificamente a gente vai ver algumas funções. Durante o curso nós vamos ver todas essas aqui. Nós vamos ver como inicializar a minha árvore binária de pesquisa, como inserir um elemento, como buscar um elemento, como contar o número de elementos, ler a árvore e remover o elemento, certo? Hoje nós vamos tratar só da inicialização e da inserção de um elemento, ficando o resto para as aulas futuras. Bom, então vamos lá. Na aula passada nós também vimos um código que eu disse que ia servir de base para toda e qualquer árvore binária que a gente ia ver, certo? Eis o nosso código em que a gente define alguns tipos booleano, verdadeiro, falso, a chave e principalmente o nosso nó. O nó da nossa árvore, que vai ter uma chave, um ponteiro para subir a árvore da esquerda e um ponteiro para subir a árvore da direita. Eu chamei esse de nó e para me ajudar no código eu criei um tipo, que é ponto, que vai ser um ponteiro para essa estrutura aqui. Bom, beleza. E como eu represento uma árvore inteira? Aí é uma decisão de projeto. Mas tudo que você precisa é de algum endereço para a raiz. E você pode começar com uma árvore sem nada, em que a raiz é nul, certo? Então eu posso criar um método, uma função para inicializar a minha árvore que simplesmente retorna nul. Quando eu chamo ela no main aqui, inicializa, ela coloca nul no meu R. Mas, poxa vida, se eu vou botar nul em R, por que eu já não escrevi nul aqui? Porque simplesmente eu posso precisar fazer qualquer outra coisa aqui, mudar de ideia, criar um novo nó. Enfim, fica assim, que fica mais fácil depois para nós mexermos, certo? Então tudo que eu faço aqui é dizer nul. Então, ao criar, ao inicializar uma árvore, eu inicializo ela vaziazinha. Não tem um único nó, certo? Certo, e como eu vou inserir um elemento? Aqui temos um negócio. Nós vamos supor que não podemos ter chaves duplicadas. Se por algum motivo você achar que deve ter chave duplicada, o que... Tudo bem, até pode ser que tenha um exemplo e que isso seja útil. Mas se você vai buscar coisas, a última coisa que você quer é que tenha duplicação de chaves. Uma chave é para ser um identificador único. Mas enfim, se você for permitir chave duplicada, defina uma política. Por exemplo, você já sabe onde vão chaves em relação ao nó, você sabe onde vão as menores e onde vão as maiores. E as iguais? Defina. Igual eu coloco sempre junto das menores. Tudo bem. Alternativamente, eu posso escolher que igual sempre vai com as maiores. Tudo bem, não tem o menor problema, certo? Mas nós vamos supor só que não tem duplicação. Nos nossos exemplos não tratamos com duplicação. Então, como que a gente vai inserir um elemento na nossa árvore? Bom, vamos ver um exemplo. Inserir o 10 aqui, certo? Eu conheço a raiz da árvore, é o 15. Aí eu me faço uma pergunta. 10 é menor do que 15? E a resposta é, sim, 10 é menor do que 15. Veja, eu quero inserir o 10. Eu estou com o 15 lá. Então, para onde será que esse 10 vai ser inserido? Lá ou aqui? Não, é aqui. Você descarta lá. Não vou mais olhar para lá. E vou inserir na subárvore aqui da esquerda, certo? E cheguei aqui na raiz da subárvore, certo? E aí eu vou me fazer a mesmíssima pergunta. 10 é menor do que 8? Não, 10 não é menor do que 8. Então, onde será que ele vai estar? Lá ou aqui? Vai estar lá. Então, o que eu vou fazer? Descarto aqui e olho a raiz dessa subárvore. E repito a pergunta. 10 é menor do que 12? Sim. 10 é menor do que 12. Então, onde será que ele vai estar? Na subárvore de lá ou daqui? Na DK. Só que não existe subárvore daqui. Isso é uma folha. Então, o que eu faço? Crio. Coloco lá o meu 10, o meu novo nó. E faço ele ser filho dessa daqui. Faço o 10 ser um descendente de 12. E eis que eu inseri um 10 na minha árvore, como estava. Essa árvore é aqui, certo? De maneira que manteve todas as propriedades. De que a cada nó, os menores estão para cá e os maiores estão para lá. Então, que algoritmo a gente seguiu para fazer isso? Foi assim. Se a raiz for nu, inserimos lá. Por quê? Se a raiz for nu, não tem árvore. Aquele nó é o primeiro, está valendo. Aquele é o nó que vale. Se não, se não, significa que já tem uma árvore lá. Então, verifico o elemento da raiz lá. E vejo. A chave do elemento a ser inserido é menor que o da raiz? Se for menor, está para cá. Então, eu vou inserir ele na subárvore da esquerda. Se não, se for maior, está para lá. Vou inserir na subárvore da direita. Como assim inserir? Mas o que significa inserir? Esse é um algoritmo para inserir. Significa que eu vou rodar o mesmíssimo algoritmo, só que em vez de pegar a raiz da árvore agora, eu pego a raiz da subárvore. Seja ela da esquerda ou da direita. Não sei qual das duas eu chamei. Isso é recursivo. Ou seja, meu algoritmo, ela é recursiva. E como eu vou codificar um algoritmo recursivo? Aqui. Se vocês olharem, vai ficar quase que idêntico ao nosso... O código vai ficar quase que idêntico ao nosso algoritmo. Bom, primeiro eu tenho aqui o cabeçalho da minha função. Adicione. Ele recebe a raiz e recebe o nó. Não. Ele recebe o endereço do nó raiz e ele recebe o endereço do nó, que já tem que existir na memória. Eu não crio nenhum nó aqui na adição. Isso aí é uma escolha de projeto. Se vocês querem criar aqui, vocês passam a chave lá. Enfim, é só uma decisão de projeto. Então vamos olhar o algoritmo. Está aqui, essa linha. Se a raiz for nu, inserimos lá. Tudo bem. Se a raiz for nu, retorna o nó. Como assim retorna o nó? O que essa minha função retorna? Retorna a raiz da árvore onde eu inseri o meu elemento. A raiz era nu, então o meu elemento virou a raiz. Se não, o que eu faço? Se a chave do elemento a ser inserido for menor que a da raiz, ou seja, se a chave do nó que eu vou inserir for menor que a chave da raiz, o que eu faço? Insiro na subárvore da esquerda. Veja, eu chamo a adiciona e passo como raiz, chamo a mesma função, passo como raiz a subárvore da esquerda e passo de novo o nó para lá. E o resultado? Lembre que a adiciona retorna o quê? A raiz da árvore onde aquilo foi inserido. Então vai ser a raiz da minha subárvore da esquerda. Aí eu substituo a subárvore da esquerda do meu nó, onde esse método foi chamado, pela raiz da nova árvore. Se não, ou seja, se a chave no nó que eu estou querendo inserir for maior do que a chave que está na raiz, eu chamo o método, só que dessa vez na subárvore da direita, certo? E se for igual? Não temos igual. Se for igual, você simplesmente ignora o negócio. Terminado, se adiciona, você retorna a raiz. Esse é o nosso método. E como que eu vou usar esse método dentro do meu main? Vamos olhar aqui. Aqui eu tenho o meu método adiciona como eu acabei de apresentar. Então eu tenho o main, eu inicializei, como nós já vimos, e aí eu vou adicionar o nó. Eu adiciono o quê? Passo a minha raiz, adiciono o nó que eu quero adicionar e o resultado me dá raiz da nova árvore, eu coloco em raiz de novo. Legal. Perfeito. Só que não. Por quê? Porque o nó já tem que estar alocado na memória. Ah, você tirou do chapéu isso aqui. Pois é, nada se tira da cartola. Você está fazendo um programa, não se tira nada da cartola. Certo? Então, como que eu vou fazer? Eu preciso de alguma função que crie o nó. Essa minha função, ela vai chegar e criar o novo nó. No caso, eu coloquei o valor 23 e o endereço dele eu coloco na minha variável nó. Essa aqui eu vou passar para lá. Ótimo, beleza. Então, vamos ver. Cria o novo nó. Simplesmente alocar um espaço na memória para a minha estrutura nó. Fazer os filhos dela serem NULL. E a chave que eu quero que ele tenha é colocar lá e retornar o seu endereço. Então, esse aqui é o método. Vamos ver um exemplo aqui do meu... da nossa função aqui no MEN, adicionando 23 e 12. Certo? Então, vamos lá. Quando isso aqui rodar, o que ele fez? Ele colocou em R NULL. É o que inicializa faz. E aí ele criou um nó na memória. A chave dele é 23. Os filhos são NULL. O endereço dele aqui é 3000. Aqui em vermelho está o endereço na memória dessas variáveis. Certo? E o ponteiro dele, que é uma variável com esse endereço, recebe o endereço desse nó na memória. Perfeito. Aí eu vou chamar adiciona nó. Quando eu chamo adiciona nó, o que eu faço? Você coloca na pilha de execução alguns valores. que é cada chamada de função, você vai empilhando essa informação. Que informação é essa? Variáveis locais, parâmetros e o endereço de retorno. Pelo menos isso. O endereço de retorno eu não coloquei aqui. Mas aqui estão os parâmetros. Variáveis locais ela não tinha. Aí o que acontece? Quando eu chamei adiciona, eu coloquei na minha pilha a raiz, não é R. É essa variável aqui, raiz. E um nó, olha que sacanagem. Não é a mesma região de memória. Tem o mesmo nome desse nó aqui, mas não é a mesma região de memória. O que eu fiz foi pegar o que está nessa variável aqui de fora, copiar para dentro dessa de dentro aqui. Ótimo. Chamei assim. Aí o que eu vou fazer? Vou rodar a função. Se raiz for null, return nó. Raiz é null? É essa aqui, eu estou trabalhando dentro da minha função. Raiz é null? É. Retorna nó. Que nó? Esse aqui. Ah, mas é igual a esse. Sim, é igual porque eu copiei o valor do um no outro. Mas não é o mesmo lugar na memória. Retorna. Retorna para onde? Para dentro de R. E eis que R ficou com 3 mil. Se vocês olharem, antes de eu rodar essa frase, esse comando, R estava null. Passou a 3 mil. Ótimo. Quando retorna, o método sai da pilha. Todas as variáveis são limpas da pilha. Tudo bem, 23 eu já coloquei, agora vamos para o 12. O 12 vai começar lá. O código aqui, mudei. Se você olhar aqui, continuação aqui. Vou criar um novo nó na memória. Está lá. O 12. Coloquei lá 12, os filhos são null, o endereço dele guardei em nó. Está aqui, ó. Nó antes continha o endereço desse daqui. Agora a variável nó contém esse. Por quê? Eu perdi o endereço desse aqui no programa principal. Sim, mas como eu já tinha colocado na árvore, eu não perdi completamente. Então agora eu vou adicionar esse nó na minha árvore. Está lá. Passei para raiz o endereço de R. Agora existe um, é 3 mil antes, era null. E o nó é desse nó aqui, antes era desse. Passei lá para dentro. Aí eu vejo. Raiz é null? Não, não é null. Tem um endereço lá. Ou seja, tem algum nó lá. Então eu vejo. A chave do nó, que nó esse cara? O que ele é? O endereço é 4.020. Está aqui, a chave é 12. Ela é menor do que a chave da raiz? Que raiz? É essa aqui. Onde está? 3 mil na memória. Esse aqui é 23. Então 12 é menor do que 23? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Sim. Então o que eu faço? Chamo de novo a função. Olha aqui, ó. Empilhei uma nova cópia da memória. Gente, recursão é maravilhosa. É mágica. Sabe? É uma coisa bem Harry Potter mesmo. Agora, como é uma memória que, pelo amor. Então tem que ter isso em mente. Mas enfim, nessa segunda chamada, o que que é? Eu passo o que? Raiz, ó. A raiz da subárvore da esquerda dessa minha raiz na chamada anterior, na chamada amarelinha aqui. Qual que é? Mas quem que é essa raiz? 3 mil está lá. A subárvore da esquerda é nu. Então é nu que eu boto aí. E passo o nó. Beleza. O endereço do nó, coloco o endereço que estava nessa variável nó aqui, vai para dentro da sua cópia, na pilha, em laranja aqui. Aí eu vou rodar esse daí. E é esse que vem aqui. Raiz é igual a nu? É. Raiz é igual a nu. Então o que que eu faço? Retorna o nó. Que nó? Esse cara, o endereço, o 4.020. Retorna para onde, meu Jesus? Para onde foi chamado antes? Onde foi chamado antes? Aqui. Lembra? Aqui é a chamada em amarela. Vai guardar em raiz ESC. Qual raiz? É essa aqui da amarela. Então ele vai no endereço 3 mil, no ESC e guarda esse aqui, o 4.020 lá. Na prática, o que que você fez? O que que você fez? O que que você fez? O que você fez ele? A gente disse que aponta para lá. Certo? É assim que vai funcionando a recursão. Terminou aqui. Tira da memória. Retorna a raiz. Como que ele faz retornar a raiz? Pega esse valor de raiz e coloca em R. Mas lá já tinha esse mesmo valor. Tudo bem, não tem problema. Só retornei. E é assim que vai funcionando o meu código. Bom, se você repetir isso para 15, 25, 8, nessa ordem, você vai ter exatamente essa árvore aqui. A ordem é essencial, porque ela define a forma da árvore. Olha aqui, por exemplo, nós começamos antes com o 23, aí foi o 12, aí o próximo foi o 15, vem para cá, o 25 e o 8, certo? Se a gente trocasse de ordem e fizesse 25, 23, 15, 12, 8, a árvore seria assim. E isso não é uma árvore. Depenaram minha árvore. Isso aqui é uma lista ligada. Por quê? Porque eu coloquei tudo em ordem, os valores de inserir. Aí é óbvio, ele vai ir sempre para uma das sub-árvores. E se tivesse o contrário, 8, 12, ia pender para o outro lado. Então a construção de uma árvore, a ordem de construção é essencial para definir se ela vai virar uma árvore mesmo ou um galho seco. Isso nós vamos ver mais adiante como que a gente pode tratar disso daqui. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Na aula que vem, a gente vai tratar um pouco mais e terminar essas funções sobre árvores binárias de pesquisa. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri